Comunidade em Ação Comunidade em Ação Comunidade em Ação Comunidade em Ação Zerbini, aconteceu um episódio. Aí eu pergunto. O doutor Zerbini lhe salvou de uma situação, correto? Pode dizer que quase. Quase. Porque eu faço questão de lembrar que o nome do doutor Zerbini é Euclides de Jesus. De Jesus Zerbini. Tem alguma coisa a ver ou pura coincidência? Não sei. São duas pessoas. Eu não quero entrar aqui em polêmica religiosa. Mas Euclides de Jesus Zerbini é uma pessoa e Jesus Cristo é uma outra pessoa. Não sei se tem alguma coincidência nenhuma no caso. A história é que quando eu fui fazer uma entrevista com o Zerbini eu senti uma dor que era de uma úlcera que eu achava que era uma úlcera e ele me olhou e falou assim deita aí um pouco para fazer um um exame em você. Mas por quê? Isso aí não tem cara de úlcera. Isso aí tem cara de coração. Topa fazer um examinho? Eu falei qual examinho? Cateterismo. Topa. Topa deixar eu gravar? Topa. Aí lá fui eu. E dali eu fui para a sala de cirurgia com o capeta, meu câmera, atrás de mim que crava tudo. O homem deixou. Quer dizer, estava com Jesus e o capeta, né? Senhor? Estava com Jesus e o capeta. É. Gostou, né? Então, eu sei que eu fui para a UTI, o Zerbini foi para a China, eu saí da UTI, fui para casa, senti dois meses depois a dor de novo, voltei, aí o Sérgio de Oliveira me operou pela segunda vez. e aí eu morri. Eu tive uma parada cardíaca de cinco minutos. Não tive morte cerebral. Ou talvez tenha tido, fiquei mais inteligente depois. Que bom, né? Mas o... Essa é uma história que faz parte da minha carreira como repórter. Porque eu sou a única pessoa que se gravou por dentro. Você ainda não teve a oportunidade de ver o seu coração, o seu rim e tal. Eu tenho, porque me abriram aqui e o capeta estava lá fazendo um close do meu coração. Privilégio de repórter. Em uma das suas frases, você disse que o telespectador ele é mórbido. e que a tragédia promove BOP. Você ainda continua achando isso? Não, eu e vocês. Porque você não consegue passar por uma batida de carro sem diminuir a velocidade para ver se tem algum cara com cadáver, algum morto, algum cara ensanguentado. Consegue? Não. Você não passa. Por isso o trânsito fica interrompido. Então, toda a situação de... vamos chamar de morbidez social, ela atrai mais atenção. Então, as programações hoje da televisão, cada vez que falam em tragédia, o ibope aumenta. cada vez que falam em crime, o ibope aumenta. Se você falar de flores, orquídeas e tal, você vai entrar pelo cano. A não ser que essa orquídea esteja na beira do caixão de alguém importante que morreu ali, assassinado pela mulher. mas a mim interessam as histórias. Se elas forem dramáticas, cruéis ou alegres, eu faço questão de contar. É sempre isso na minha carreira. Eu procurei ser um contador de história. Como foi lidar com a censura? Como é lidar com a censura dentro de toda a sua carreira? Horrível, horrível. Hoje eu estava numa reunião na Gazeta e o professor de jornalismo da Gazeta, eu vou fazer um programa novo lá com os jovens, que se chama Túnel do Tempo. Eu mostro o passado através de uma reportagem que eu tenha feito. Os jovens da faculdade de jornalismo fazem o presente, atualizam aquilo que eu fiz no passado e depois nós vamos projetar e discutir o futuro. Eles estavam discutindo a ideia do primeiro programa, viu, Sandra? Falei, olha, eu escolhi dos 15 mil horas que eu tenho guardadas na Cinemateca, eu escolhi 30 temas através das coincidências de opiniões. Então eu peguei 10 pessoas, falei, vocês 10 já assistiram comando a madrugada. Escolham 12 temas que vocês elegeriam para serem revistos. Tem alguns temas que tem coincidência geral, alguns. Entre eles, o travesti, um programa que eu fiz sobre os travestis. E dentro do programa que eu fiz sobre o travesti, que é um documentário, tem um pedaço que são os travestis aplicando silicone e silicone industrial, que é terrível, mas é uma realidade, estava ali. Eu só registrei, eu não criei aquilo. Não é que o diretor de Jolarimo falou assim, ah, mas começar com essa, essa é muito forte, né? Eu falei, ele não aceita censura, porque a única censura que eu aceitei, eu aceitei porque eu fui para a cadeia, tive que ficar lá preso. Hoje eu não aceito você me censurar. Um não, não é censura e nem moralismo, é que os alunos podem se chocar, eu falei, chocar por quê? Porque vão ver uma coisa que acontece? Então, eu venci, eu venci pelo argumento, não é? Porque censurar jornalístico é terrível. Você não pode censurar o acontecimento. Aconteceu, aconteceu. Queria saber, são mais de 50 anos aí de carreira, se mudou a característica, a linguagem do jornalismo, não é? Muito. O que mudou? Qual a comparação que você pode passar para a gente do que era antes e aos dias atuais? Bom, hoje, você está falando da televisão. Isso. Os veículos, sim, eles têm um compromisso financeiro e comercial muito maior do que tinham antes. Então, as diretrizes não são dadas pelos donos da emissora, mas sim pelos chefes de reportagem, pelos editores-chefes, pelos diretores de redação, que vetam ou não determinada matéria. Isso, nós tínhamos uma liberdade maior, até 64, porque depois também vieram os militares. mas tínhamos uma facilidade de locomoção intelectual mais fértil do que hoje. Hoje, um repórter sai da redação com uma pauta determinada, com as perguntas feitas, e ele é praticamente um robô. Espero que vocês não sejam isso. que eu lutei muito, sofri, porque fui independente sempre, porque eu queria essa liberdade. Eu quero sair da minha redação sem saber para onde eu vou e o que eu vou encontrar. se eu vou para uma determinada matéria. A ilha da queimada grande, eu sei que lá tem cobras, jararaca. Só quero saber isso, mais nada. O resto eu vou entender lá. Eu, a ilha, o mar e as cobras. A maioria das redações, das emissoras, os veículos em si, ingestam o repórter. O repórter sai da redação com um caminho, um propósito que foi dado pela redação, não pelo repórter. Até ele ser mais maduro e tal, e aí tem uma certa independência. Tem hoje, alguns repórteres estão em um nível maior, que tem uma certa independência, não total. Não é o meu caso. agora nós vamos para um breve intervalo e já já a gente está de volta. é isso aí, gente. Voltamos nesse bate-papo informal com Goulart de Andrade, esse grande jornalista e essa história viva da TV brasileira. Você que começou aí nos anos 50 com a TV, na época a televisão preto e branco, que não existia videotape, era tudo ao vivo, como é que era essa história, qual era a dificuldade que você encontrou no início? não encontrei dificuldade nenhuma, porque não tinha com o que comparar. Se hoje eu tiver que fazer aquilo que era feito naquela época, eu vou saber fazer, porque eu aprendi. Então, nessas circunstâncias, você passa a ter o domínio do veículo muito mais aprimorado do que os que estão chegando hoje. Então, tinha que se fazer um programa com uma hora de duração, você tinha que cravar uma hora de duração. E, como não tinha videotape, você tinha que fazer aquilo dentro do seu relógio biológico. Então, você tinha que ter os ponteiros do relógio correndo junto com o seu cérebro, para você terminar aquilo na hora certa para entrar o intervalo comercial para passar para o outro programa. Era mais difícil? Eu não sei, porque, como eu não tinha as facilidades que tem hoje, a gente não sabia comparar. Eu saía para fazer uma reportagem externa em um lugar como esse aqui, com aquele grande trambolhão de câmera que não chegariam aqui. Ou, você tinha, ou então, aquelas camerinhas de cinema que você dava a corda, e durava cinco minutos. Você tinha que fazer o que você queria em cinco minutos, contar a sua história dentro do tamanho do filme que estava ali dentro. Então, isso era muito divertido. a partir daí, eu tive vantagens quando chegou o videotape, a televisão a cores e tal, para mim, pouco importava. Mas o videotape nos conduziu a uma facilidade muito maior do que os que não conheceram a televisão ao vivo. Quando eu criei o plano sequência, que eu sou famoso por causa disso, nos intestinos da televisão, o público não sabe o que é plano sequência. Que nada mais é do que entrar aqui com uma câmera e fazer aquilo que eu fiz no começo aqui. Quem é você? O que você faz? O que você não faz? Isso aqui. E você aí atrás, está fazendo o que? Isso aqui. Isso é o plano sequência. Os outros fazem assim. Entra aqui, gravando, corta, volta. Aí o cara volta de novo, entra de novo. Por isso que eu falei assim, não repito, Senna, porque não precisa. Você vai num lugar, já tem que... O olho eletrônico, ouvido eletrônico, e vamos lá, meu filho. Quando eu criei o Vem Comigo, foi assim. Cheguei numa boate, que eu tinha que mostrar tudo, em 11 minutos. chamava-se Toco de Discoteca, lá na Zona Leste. Cinco mil pessoas, dia da estreia. Eu olhei, gente. Falei, capeta, vem comigo sem corte, não corta, vem comigo. E fui falando, vem comigo, vem comigo. E quando eu fui na edição, eu olhei e falei assim, pô, isso aí dá certo. Isso aí está chamando as pessoas de verdade. Pronto, nasceu o Vem Comigo. Como é que foi você fazer esse trabalho junto com os travestis, com esse pessoal? Desde que você não tenha preconceito, você pode fazer qualquer coisa. Então, eu fiz o programa com os travestis, dando a eles o respeito igual que eu faria com o Papa. Só isso. Se você fizer, procurando o sensacionalismo, ou a jocosidade em cima do ser humano, você está anulado. Tanto que os critérios de ética na minha profissão são fundamentais. Eu gostaria de passar para todos os jovens que estão começando, que a ética é a ferramenta principal do jornalista. Então, foi assim. o meu respeito é idêntico, independente de cor, raça, religião, ou a escolha sexual. A gente sai pelo morro afora, nos becos, sempre em aventuras também, escorrega, cai, levanta. E aí a gente descobriu aqui que você fez uma experiência de saltar de paraquedas e foi filmado, foi a primeira... Como foi isso? Agora já é comum, não é? Mas foi a primeira vez que se... que o próprio repórter... Eu tinha criado um sistema dentro do meu programa que chamava-se Pele do Lobo, em que eu precisava me travestir daquele profissional, seja o palhaço, seja o cara que bota o navio aqui dentro do posto, que o prático, seja... Enfim. E... E aí... Essa história da Pele do Lobo ficou mais... impressa em mim. E aí, nessas circunstâncias, eu... Você me perguntou do... Do salto de paraquedas. de paraquedas. Ninguém tinha feito ainda um salto de paraquedas com a câmera filmando, não é? O repórter. Então, eu falei, vou ser o primeiro, vamos lá, vamos ser o primeiro. Se você me perguntar se eu estava com medo, eu vou dizer que absolutamente sim, senhora. Então... Porque só não tem quem tem medo. o repórter, para ser um diferencial, ele tem que buscar... Não, não, não. Ser um repórter maluco, que nem eu. Você pode ser um repórter mais centrado. Mas é um diferencial. Só não vai usar a gravata e paletó. Mas, além dessa aí, eu tive outras aventuras interessantes. Porque a vida vale pela aventura. Eu gostaria de saber como é ver a sua vida se confundir com a do profissional que você é, né? Porque, como você estava relacionando aqui, certas experiências que você passou como repórter foram suas primeiras experiências de vida, assaltado, paraquedas, né? Como é que funciona isso? Sem dúvida nenhuma. Eu não consegui nunca separar eu, Luiz Felipe Goulart de Andrade, de eu, Goulart de Andrade, repórter. A minha mulher está fazendo um livro da minha vida. Há dois anos, não é, Sandra? Ela chegou, eu conto histórias para ela. Ela está nos 18 anos, eu tenho 80, pô. Será que ela termina? Agora, e a dificuldade é essa, como separa? Como separa as atividades que eu tive que me deram a possibilidade de poder dialogar em todos os idiomas? Da puta, do bispo, do artista, do próprio jornalista, do esportista. Eu, quando vou entrevistar uma pessoa, eu falo a língua que ele fala. Eu já sentei com o Delphine Neto e falei economês com ele. Agora, você só adquire isso com experiência de vida e você se entregar para a sua vida e misturar ela com a sua profissão. Eu nunca tive férias na minha vida. Quando me deram férias, eu pegava uma câmera e ia de férias para a África. Que férias? Minhas férias são essas, eu quero ir lá conhecer as coisas para poder trazer de volta. de volta. Então, essa mistura nunca eu consegui separar. E, até hoje. o Globo Repórter é um dos programas de maior audiência na nossa televisão e é um dos programas mais antigos. Daquela sua época para cá, qual foi a mudança mais acentuada que houve nessa linha de reportagem? A do Globo Repórter? Isso. Você quer saber o que foi criado novo? O que foi criado novo, se houve alguma diferença, se naquela época havia, assim, alguma ingerência, problemas de pauta? Não, não. Nós criamos, nós, eu, o Guga, o Matraga, o Getúlio, era um grupo de sete pessoas, todos cineastas. Nós criamos o Globo Repórter aqui em São Paulo. Chamava-se Globo Shell Especial. Era uma vez por mês. Então, era um grande documentário com aquele estilo. O Boni gostou muito e falou, não, vamos botar isso com periodicidade semanal. Chamou a gente, disse que ia montar um núcleo no Rio de Janeiro, montou, e aí, nós fazíamos um e o Rio de Janeiro fazia três por mês. aquela linguagem é uma linguagem de documentarista, que foi quebrada um pouco com a presença do Chapelein, que tem aquelas interferências mais nítidas. de lá para cá, se você me perguntar quem fez alguma coisa diferente na área do documentário jornalístico, eu acho que, porque, eu me incumbi de disseminar o Globo Repórter nas outras emissoras. eu fiz Repórter Record, eu fiz, primeiro eu fiz, eu sou o repórter no SBT, que depois virou SBT Repórter, fiz o Repórter Record, e fiz mais um desses aí, não me lembro. O mercado ficou acostumado com esse diálogo dessa forma. Fora isso, você tem os documentários americanos, que são completamente diferentes. Não sei, você fez uma boa pergunta, eu acho que ninguém conseguiu inovar aquele sistema. Compositor do hino da Cota 200. Eu sei. O hino. O hino da Cota 200? É. Vejo as estrelas refletindo lá no céu e a lua cheia clareando a imensidão. O nosso sonho era morar em um lugar de muita paz, caridade e devoção. Daqui se vê o sol nascer pro verde mar e a paisagem criou nova inspiração. Cota 200, querida, tu és minha vida, meu berço de amor. Ei, de te amar para sempre, és a estrela cadente, meu céu, meu calor e assim por diante. Opa! Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, hein? Parabéns. Você embutiu no meio da sua pergunta uma coisa de censura, lembra? se houve alguma censura? Foi você. Ouve. Comigo. É sempre comigo. Bem comigo. Quando eu fiz um programa, um Globo Repórter, chamado Está Nascendo Uma Nova Mulher? Isso em 1970, e qualquer coisa. eu fui para Curitiba para registrar um parto de cócoras. Vocês já viram o parto de cócoras? O que os índios fazem? O que eu queria é aquela emoção do parto de cócoras onde seria gerada uma menina. Quer dizer, eu fiz um plantão lá até ter uma pessoa que pariu uma menina. quando paria a menina. Enquanto aquela mulher estava parindo, as mulheres mais proeminentes que estavam na sociedade davam suas opiniões sobre a nova mulher, quem poderia ser, como seria ela. E só pessoas inteligentes. E quando a menininha nasceu, a câmera fechou no sexo dela. Em cima do sexo da menininha, o letreiro. Está nascendo uma nova mulher. Como quem diz, enquanto vocês discutem tudo aí, está nascendo aqui de verdade uma nova mulher. Será que ela será uma nova mulher? Aí o Armando Nogueira censurou a perereca da menininha. Aí eu fui na sala deles e disse assim, eu não posso lhe dizer o que eu gostaria porque você é o chefe de jornalismo. mas é um absurdo você censurar o sexo de um neném. E foi isso. A única vez ele não voltou atrás. Alice Maria, Alice Maria, que era a segunda dele, queria voltar atrás. Não teve... jogaram fora o sexo do neném. Enfim. Tem certas coisas que te deixam triste para sempre. O comando da madrugada ainda estava na bandeira antes e eu me lembro de uma imagem de uma modelo anoréxica que era no frontal e que eles mandaram tirar. Você lembra disso? Eu não lembro. Eu me lembro. Mas falaram comigo ou não? Com vocês? eles entraram em contato conosco pedindo que nós tirássemos ou colocássemos tarja sobre as partes do corpo que não poderiam ser mostradas. Era uma matéria sobre anorexia, era uma modelo... Me lembro, sim. Nua. E era um nu frontal. E o controle de qualidade da bandeirante mandou você retirar aquela cena porque era muito pesada, muito ousada. A gente tem que conviver com circunstâncias da burrice. É inevitável. Você não foge da ignorância. Ela está sempre presente. É um vírus. Não tem vacina. As pessoas podiam ser vacinadas e voltar a ser normal. A gente percebe que na sua carreira tem um grande histórico de ser independente. Eu só fui independente. Eu não tenho carteira assinada. Eu queria saber quais as dicas, o que é necessário para desenvolver. Coragem. Coragem. Porque chega no fim do mês tem que pagar a conta. E você faz o seu ganho. Aí a coragem. Você já foi de tudo um pouco. Você já foi piloto, enfim, várias funções que você já teve. E eu queria saber o seguinte, o que levou você a largar tudo isso e partir para a reportagem, para o jornalismo? Mas eu não larguei. Isso tudo me acompanha até hoje. Isso está na minha pele, no meu DNA. Eu não deixei. Isso me ajudou a ser o repórter. e eu quero que eu não me esqueça nunca das experiências que me trouxeram a ser o que eu sou hoje. Sei que eu sou alguma coisa, mas parece que eu sou, porque todo mundo me chama para conversar. A gente tem esse trabalho aqui de trabalho a fazer a comunicação comunitária. Às vezes eu me pergunto, será que... Será sim. Não. Será que é um trabalho importante? certo. Porque vocês têm humildade. A única segunda coisa para você ser um bom jornalista, além da ética, é ser humilde. O caso que eu tenho mais de 60 anos, no meu caso, para iniciar como repórter, seria muito frustrante? 20 a mais para você é frustrante? Eu estou recomeçando com 80. Eu estou desempregado há três anos. faz um bico aqui no SBT Repórter, aquela chatice lá e tal. Mas o que eu queria mesmo eu vou fazer agora, depois de três anos. 20 a mais para você faz falta? Então, quando você tiver 80, me responde. Parabéns. Eu estou muito entusiasmado com 60 anos. Porque eu vejo nisso uma conveniência de você trazer a tal da memória, que nós costumamos não atuar muito na memória. é muito importante você entender o que aconteceu antes. Para sacar, por exemplo, o Carlos me fez uma pergunta hoje. Você fez televisão quando não existia nem videotape nem era cores. Qual é a diferença? Não é? Entender aquilo lá como era, é importante você fazer o hoje. aqui. Estou vendo em cima daquela mesa ali um Mac. Na minha época não tinha computador. Quanto mais um Mac para ser, para fazer as suas edições e tal. Aí eu criei uma empresa. Eu tinha ilhas de edição. Nunca tive um Mac que era o sonho de qualquer editor. Vocês já estão começando com um Mac, meu. E o pai firme aí que vocês já ganharam metade de uma estrada. E ainda tem esses coroinhas aqui que ajudam a empurrar. Agora está chegando mais um com um sessentinho. E tem um de 14. Quantos anos você tem? 11. Olha aí. E você? Isso é um privilégio. Eu estar aqui hoje falando com esses futuros repórteres. Com 12 anos o cara quer ser repórter, outro com 11. E outro com 63 e ainda persiste, né? A insistência é a coisa mais importante para você poder fazer alguma coisa. Então não tem tombo. tem escorregão. Levanta, limpa a bunda e... Uma última pergunta da minha parte. Pela sua bagagem, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, o que é que você visumbra para a comunicação do nosso país daqui para frente, o futuro? com o ponto com o que é nada mais, nada menos do que a internet. Então, o sistema emissora, ele está nos seus estertores. A televisão comercial aberta se suicidou no sentido de comportamento didático, né? Ela privilegiou a grana e mediocrizou-se, né? Hoje, a televisão fechada, que é a paga dos cabos, se compatibiliza com isso aí que é a internet. Então, o futuro, para vocês mesmo, é esse veículo, que é a internet. Eu imagino que mais uns 10 anos a internet já devorou a emissora formal. Nós conversamos hoje, entrevistamos, conhecemos uma grande personalidade, né? Golar de Andrade, quero agradecer aqui, em nome do projeto Concon, nós estamos assim realizados hoje, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esses novos comunicadores, para essa nova geração, o que fazer, o como fazer, né? O que que você tem para falar para essa geração? Só eu estar aqui já representa para mim um poder e um processo de otimismo no que vocês fazem estando aqui. Com o privilégio de passar alguma andorinha aqui agora, como ela passou voando, saindo da linha daquela cortina e passando aqui. Isso aqui é coisa mais interessante do que um lugar como esse em que todo mundo se respeita. então, a única ideia que eu posso ter é de ver vocês um dia dizendo para mim por internet, por e-mail, olha, já estou fazendo isso, legal, bom, então, eu gostaria muito de ouvir isso, já que eu sou mais ou menos um tio aqui, né? tio é homem, né? Esquisito, né? E chegamos ao final de mais uma edição do programa Comunidade em Ação e contou hoje com um super bate-papo aí com Goulart de Andrade junto à nossa equipe de repórteres que estão de parabéns. Nós queremos agradecer também você, telespectador, e também ao Pontão de Cultura Interações Estéticas, ao Ponto de Cultura Rede Voz e à TV Taubaté. Comunidade em Ação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto